Filho de hoje nós iremos comprar o passe de batalha e vamos distribuir ele É isso mesmo, chegou a nova CISO do Fortnite, é da Marvel, fala aí Miquinho Isso mesmo cara, e hoje a gente vai comprar o passe de batalha da nova CISO da Marvel Vamos mostrar tudo pra você e eu sei que tem muita gente que não gosta de Fortnite Mas dá uma oportunidade pro joguinho aí, já teve temporada da Marvel antigamente E ela voltou agora, voltou com umas skins muito esquisitas da Marvel É, é Vamos ver agora, mas enquanto isso editor Já estamos aqui no Fortnite e estamos com a skin antiga do Dr. Destino, né Miquinho? É, isso mesmo Vamos fazer uma coisa muito importante Antes da gente ver tudo que a gente tem que fazer, eu vou vir aqui na loja de itens e conferir se tu apoiando o COD LH Editor, dá um foco nesse COD LH aí por favor, pras pessoas verem que é só 3 letrinhas Vai comprar o passe de batalha? Quer ganhar o passe de batalha? Vai comprar uma skin? Vai baixar o Rocket League? Vai baixar alguma coisa? Apoie o COD LH, no Epic Games, no Fortnite e no Rocket League, né Miquinho? Isso mesmo cara Apoiando o código LH, você dá essa força aí pra gente aí também Vai tá apoiando o código mais brabo que existe Deu ok aqui, beleza? Sai Olha essa loja de itens Aqui já temos o novo passe de batalha, tá bom? Temos a versão Lego e temos a versão da Marvel normal Mano, olha que da hora O Dr. Destino, o bar da Narine O bom barine Tá, o doideira disso é que assim ó, se a gente for ver o passe de batalha aqui, entrando, você vai ver que tem algumas skins que são meio maluca aí da Marvel Por exemplo, eu não sei se essa skin é da Marvel, eles montaram Porque aparentemente essa aqui estaria no lugar do Homem de Ferro Não, essa é do Deadpool Ah, do Deadpool? Tá, então aqui também a gente tem o Máquina de Combate Máquina de Combate, esse estaria no lugar do Homem de Ferro O Máquina de Combate é o sargento amigo do Tony Stark lá que pega a armadura dele e tal Não devolve e acaba virando amigo dele e vai batalhar com ele lá na Guerra Civil e na bagaceira toda Olha só, além dessa aqui a gente tem aquela outra roupa que ela é pintada como se fosse Máquina de Combate do Capitão América Patriota de Ferro Ele é o Patriota de Ferro, exatamente Esse filme é o da hora, Homem de Ferro 3, os dois brigam muito no filme Olha aqui, que isso véi O Ovenana Ovenana, chegou o brabo aqui ó Chegou o brabo do X-Men aqui ó Da hora Vocês estão vendo essas skins? Da hora até né Temos a Emma Frost, que eu acho que ela é a tempestade né, do X-Men Eu acho que ela é a tempestade, se eu não me engano Diamante orgânico E temos o Capitão Jones aí que veio É o Capitão da América da Champions Steven Rogers Steven Rogers E temos também, deixa eu ver o que vai chegar Ah, o Mistério Então ele tá no passe de batalha Ele parece Travis Scott Ele parece aquela skin do Travis Scott Aqui a Shuri Ah, Shuri Shuri Sabe o que é a Shuri? Irmã do Pantera Negra A princesa de Wakanda Que da hora É a Shuri Ela entrou no lugar do Pantera Negra quando ele morreu lá né No segundo filme, é ela que arrepia tudo lá E aqui temos o Pantera Negra só que a Shuri mesmo né Porque realmente no Pantera Negra 2, pra quem não sabe O rei de Wakanda, ele acabou morrendo na vida real mesmo Muito triste, todo mundo chorou Mas ele deixou o legado aí, a irmã dele virou a Pantera Negra Shuri Stark entrar no lugar do Doutor Destino aí né É cara, isso aí Só pra falar em Tony Stark Temos um Doutor Destino aqui também Que ele chegou Diferente do que já existe É, o que já existe Eu acho que ele é mais Sei lá, eu acho mais bonito que esse É, eu acho esse aqui da hora Veio um pouquinho mais atualizado ali E veio o Doutor Ó, só pra você ver Olha ele aqui como é que tal Esse aqui é o antigo Esse aí tá mais da hora Tá Agora se vocês acham que viu tudo Olha essa loja Aqui na loja, pra começar Temos o X-Men A parceria com o Fortnite mais insana que eu já vi X-Men Aqui temos o Colosso Que fez o filme junto com o Deadpool Que da hora Temos também o Ciclope Que tá irado Irado, Ciclope Olha isso, cara Tá da hora O Ciclope tem o raião de fogo lá Frita tudo com os olhos Ele só usa uma cueca E temos a Jubileu Jubileu Jubileu, cara Que doideira E temos a versão do Colosso aqui Do Lego E etc Voltando aqui Descendo Temos o Deadpool Só que é o Deadpool Cartunizado E temos também O Wolverine Cartunizado Que saiu o filme deles agora Eu não curti essa skin Também não curti Ó, eu lembro Agora que você falou E Deadpool Eu lembrei da temporada Do barco Deadpool Exatamente Temporada 1 Da Marvel ali Do barco Deadpool Era irado Entrar lá e pegar A Namazelha Aqui temos Dragon Ball Completo Que eles já colocaram Pra ganhar aquele Dindin maroto Será que eles estão Ganhando dinheiro aqui? Mano, eu acho que estão E aqui embaixo Já temos o que? Alienígenas O Alien, moleque Essa skin até que é da hora Eu gosto pra caramba Embaixo temos Star Wars Essa aqui é da hora Isso é muito louca Nossa Essa skinzinha Tá insana Temos o Mandalorian E a gente já tem ele Em outros passes Isso mesmo Caraca, que irada Olha isso aqui E o Chewbackeira Aqui, ó Chewbacke Da hora Esse aqui é da hora Embaixo temos o pacote De carros Então Ah, basicamente O que veio é isso Entrando aqui Será que mudou Algumas coisas no mapa? Mano, eu não sei se mudou Mas eu espero ter mudado Então vamos entrar No Battle Royale Aqui E vamos ver Se mudou alguma coisa No mapa Aparentemente Tem um castelo aqui Do Dr. Destino A gente vê se mudou Vou trocar de lugar Com o Niquinho Porque tá na conta dele E a config é toda diferente O Niquinho chegou Deixa eu ver Esse mapa aqui, Niquinho Uou O que tá de tão diferente aqui? Não é nada Vapor pavoroso Pontal privado Trocou Nitródomo Aqui, ó Cai aqui pra gente ver Caraca, tá muito lento, gente Sabe por quê? Porque é muita gente nesse mapa Isso, cara Tá 13 o PS Meu Deus Tá muito Nossa, aí Melhorou um pouco Você tá indo pro lugar, certo? Eu acho que tô E isso, Niquinho Sabe jogar não, é? Eu sempre Vai cair aí com o Dr. Destino Que é o dono da bagaceira toda Sem nenhuma arma Vamos ver se o Niquinho consegue chegar lá Pra gente ver alguma coisa Niquinho, se você encontrar alguém por aí Vai luteando ali Vê se acha alguma coisa Pra gente poder chegar E ver se realmente Essa parada do Dr. Galácticos aí Tem uma parada Destino Apocalipse Destino Apocalipse, é Ó lá, Niquinho Tem um portal ali Vai até ele Aqui, ó Pega aqui, ó Ó o drop aí, cara Você não sabe jogar não, Niquinho? Eu sei jogar Faz muito tempo que você não joga Porque eu tô falando Que você tem um drop Atrás de você Você não tá nem vendo Ó, pra você entender Como é que funciona Você precisa ir direto Lá pro cara, certo? Aqui, outra coisa importante Que você vai pular aqui, ó Aí, ó Vambora Vamos ver se a gente consegue Pegar alguma coisa aqui Cara, eu vou te falar Essa config que eles estão jogando É a pior do planeta Quem que entra no carro Não sei, cara Vamos lá Cheguei Pega, quase que eu morri aqui Isso aqui, ó Isso é uma arena, cara Puxa, arena Ó outro carro aí É melhor você pegar e sumir daí Vou sumir daqui Ó, e tem aquele carro ali, ó Aquele é mais potente Isso aqui é mais potente Sumir daqui Nossa Você é louco Ah, é uma arena de Rocket League É uma arena de Rocket League Que da hora Nossa Oh my gosh Agora, agora eu gostei Eu tô também Se a gente for um destino apocalíptico Olha aqui, ó Vem aqui, ó Vem aqui, ó Bora aqui no lugar Vai lá, vai lá, vai lá Que isso, Nicky? Acabou a gasolina Ah, meu Deus Tá bom, tá bom, tá bom Esse é o castelo do destino? Esse é o castelo do destino, mano Ó Vai lá, hein Vai lá mais pra trás A gente vê Tem uma bomba aí de... Ó, uma bomba de cura Ó, tem umas novas armas aqui Não procura não, cara Essa bomba é pra você voar É pra mim voar Sabe, o Nicky não sabe nem jogar, galera O negócio dele é FIFA Vai Agora você vai vir atrás de você Cara, eu não sei onde é que tá o castelo desse cara Não é o castelo dele, não, véi Infelizmente não é o castelo, véi Mano, vamos ver esse mapa Trilhos, temerários, hotel Não, não tem, cara Não tem Cadê o castelo? Não tem castelo Tem que ter o castelo do homem aí, cara Pátio do destino Então vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Dentro da safe Oh, chegamos aí Você é louco, chegamos O Nicky chegou quase morto, gente Mas ele chegou, ó Ó, você é louco Vou pegar um carro aqui Não, que carro, jovens Agora você acabou de chegar Beleza Vai lá, corre aí que eu quero ver o bagulho Ó, aqui tem um negócio do doutor de estiro Vou pegar essa arma aqui Pra causa de viver e matar Cadê o castelo? Aqui tem o castelo do doutor de estiro Isso não é o castelo, Nicky? É, não é, mas é o pátio dele Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Ele tá aí? Não, ele não tá aqui, não Vai, vai, vai Segura aí pra gente ver se a gente faz alguma coisa Ó, aqui tem outra coisa Ó lá o castelo lá, vacilão Ah, o castelo do doutor Nossa, área de localização exposta Pau Pegamos o poder do doutor de estiro Pau, pau, pau Peixe pau Meu Deus, que da hora Esse poder até que é da hora Ó o castelândia dele aí, Nicky Eu entrei Castelândia dele aqui, cara É o castelo gigante Olha ali pra cima, deixa eu ver Olha lá Olha lá o castelo, véi Cê é louco Muito grande Galera, esse castelo tá da hora Agora sim Ganhou mais um segundo de vida Olha lá o castelo Sobe lá pra gente ver Ó o castelão Nossa, tem a imagem dele Olha lá Nossa, véi É muito grande Pessoal, o castelo é da hora O poder é da hora Ah, vou morrer Vai mesmo Aí, ó O Nicky, que vacilo Não consegue nem chegar no mapa Nem ver onde tem o castelo dele Esse foi o vídeo Fortnite Eu sei, deixa o like Que foi meio horroroso Essa gameplay dele Mas se você for jogar Comenta o Nicky Que me fez escolher 10 pessoas Pra dar um passe Muito obrigado Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau